Oi gente, tudo bem com vocês? Tô aqui pra mais um vídeo pro nosso canal Gisacosta da Dica. Gente, no vídeo de hoje eu tô indo aqui na igreja da Vila Brasa, aqui em São Leopoldo. Eu vou entregar um saco de roupa pra eles lá. É algumas roupas, algumas calçadas dos meus filhos que eu tirei aí nessa arrumação que eu fiz. Até tem um vídeo aqui no canal, se você não viu, clica aqui. Eu acho que é o penúltimo vídeo, é onde eu arrumei a minha casa, desmontei meu brechó. E eu separei algumas roupas aqui, calçadas, pra levar pra eles, tá? Então eu vou fazer isso agora. E já vou aproveitar também pra mostrar o brechó deles ali. Tem um vídeo no canal, mas eu acho que é bem nos primeiros vídeos, então não tá atualizado. Eu vou levar vocês ali pra mostrar como é que é o brechó deles. Ele abre, gente, de quinta-feira às 8 horas e fecha às 16 horas. E ele abre no sábado às 8 e fecha às 11, tá? Então o horário de sábado ele é bem curto aí. Eu vou deixar direitinho o endereço aqui na descrição do vídeo, mas é super fácil. É a única igreja católica que tem na Vila Brasa, aqui na principal. Lembrando que é em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, tá? Então já mete o dedo no like, se inscreve aí no meu canal, gente. Bora aumentar essa família, gente. Olha lá, hein? Deixa muito like pra mim saber que vocês estão gostando dos vídeos. Comenta aí, tá bom? Deixa um coraçãozinho, já tá ótimo, tá? Então bora lá levar essas doações aqui, que eles façam um bom proveito, que eles arrecadam um bom dinheiro aí pra nossa igreja. E é isso aí. Até lá. Cheguei no brechó. Olha, tenizinho. No brechó da igreja. Tem bastante calçada, né? Bastante calçada. Ah, deixa eu ver esse chinelinho. Aqui, ó. Olha, da Ramarim, que lindo. Anabella. Chinelinho, rosturinho. Bastante calçada. Olha, é isso. Chuteira. Analisando. Aqui tem mais calçado. Ai, uma bota de chuva. Olha, que tamanho que é esse aqui. 30x31. Bonitinho. Uma bota masculina. Bastante blusas. Blusas. Calças. Aqui tem que vir com o tempo. Pra garimpar. As blusinhas. Aqui é fora do cabide. É ruim de mostrar. Aqui tem mais roupas penduradas. O brechó é assim, ó. Deixa eu ver aqui algumas blusas. Um botinho. Um botinho. Olha. Essa pedraria. As blusinhas. As blusinhas. Aqui tem shortinhas. Assim. Bastante shorts. Os vestidos. Tem muito vestido. Olha quanto cinto. Vestido. 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 Olha que bonitinho esse florido. Vestido. Não sei de que tipo de vestido aqui tem vestidinho aqui dentro. É, mas esses aí são novos, né? É. É. Isso aqui lá são 10, né? Se não me engano. É. Tem vestidos novos por 10. Isso aqui é para mentir, né? Que bonitinho. Aqui tem blusas. Mais blusas. Bastante blusinhas, ó. Aqui é doação nos sacos, né? Aqui é doação e aqui é doação. Valor normal. O que tem de doação aqui? Olha que bonitinho esse blusinho. Quem precisa, ó. Os roupinhos. Um pequenininho. Olha o bermudinho. Tá tudo inteirinho. Eu trago. Aqui também tem roupa, gente. Esse mesão aqui. Tem que vir com o tempo para garimpar. Eles estão levando mais roupa para dentro. Eles vão abrir mais sacos de roupa. Gente, para quem pergunta, a igreja fica aqui, ó. Igreja da Vila Brás, tá? Fica bem de frente ao colégio, tá? Ó. Essa aqui é a igreja. Ó. Comprei isso aqui para colocar no meu sofá. Porque eu só tinha um. Então, né? É bom quando tiram para lavar. Porque as crianças acabaram sujando aqui. Eles sujam mesmo. Eles comem muitas vezes. E não sabe como é criança, né? Deixa cair alguma coisa. Então, eu comprei isso aqui. Paguei R$2. E comprei o vestidinho, ó. Gastei R$3 ali no brechó. Nessa ida ali, ó. Que bonitinho. Eu adoro vestido. Então, eu compro para a Isa usar. R$1. Então, foi esse o vídeo. Eu indo ali levar essas doações para a igreja. Comprando essas duas peças aqui. Para não dizer que eu não comprei nada, né, gente? Porque a gente que gosta de um brechózinho, a gente vai. Mas a gente não sabe se volta com as mãos vazias, né? Porque é difícil. E ir no brechózinho e voltar com as mãos vazias é muito difícil. Então, deixa muito like, gente. Se inscreve aí no meu canal, meu povo. Vocês estão muito devagar, viu? Vocês estão só visualizando e não estão se inscrevendo, ó. Estou de olho em vocês, hein? Bora lá aumentar essa família aqui. E, para mim, trazer muitos conteúdos bacanas, né? Continuar aí, ó, no foco. Trazer bastante vidinho de brechó. Porque eu sei que vocês gostam. Apesar de eu postar outros vídeos. Mas eu sei que vocês gostam muito de brechó, tá? Então, colabora aí, gente. Coloca esse dedinho aqui nessa caixinha vermelha. Aqui ou aqui, ó. Bota ali se inscrever-se. Fica aqui, tá bom? Um beijo. Me segue lá no Instagram. Arroba Giza Costa... 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 A Giza... Giza Costa da Dica. Oita! Giza Costa da Dica, tá bom? E bora lá aumentar essa família. E eu fui lá no brechó e comprei só uma poli. Beijo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.